Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim. Todo dia de manhã estamos aqui para isso. Um bom dia para todo mundo. São 8h45 da manhã do dia 15 de março, março, né? Isso, de 2023. E eu começo com o disclaimer que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, uma ordem geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, passamos ao fechamento de ontem, mercado em modo errático, bem volátil, de positivo para negativo. Fechando mais para o negativo, a continuidade do baixo volume, de qualquer forma, mais do mesmo. Os acontecimentos, Cassinô protocolando oferta de participação no açaí, 12,9% do capital do açaí a ser vendido. Eu vejo como positivo, como já comentado antes. Vendas reais no varejo caindo 0,7% year-on-year, verso o meu período no passado, o índice da Cielo, o nominal, isso real, ou seja, retirado, extirpado a inflação. O nominal com alta de 6,7%. O CPI, Consumer Price Index americano, o IPCA deles, a inflação deles. Crescimento de 0,4% em fevereiro versus janeiro, peço desculpa pelo barulho. 6% acumulado, 6% acumulado, desculpa, 6% acumulado de 12 meses, está casado com as expectativas. O Lula deu uma chamada para nada ser anunciado antes de passar pela Casa Civil. Um recado ali para o Márcio França, acho que é Márcio França, é o França, o cara de portos e aeroportos e por aí vai. Com a coisa da passagem de 200 reais, a passagem aérea de 200 reais. Que após esse pito, já falou que a Gol e a Azul já toparam, então ele está tentando forçar ele na moral a tentativa de bypassar o governo. O recuo do aportador mais forte do CIES, do Credit Suisse, uma operação saudita, causando ali forte queda, dado que eles colocaram justamente que não tem mais interesse em ficar injetando capital na operação, não tem, isso é importante prestar atenção, coloquei no stories inclusive do canal, nenhum vínculo com o SVB, com o Silicon Valley Bank ou crise, eu estou falando isso porque vão tentar colocar tudo junto e vão tentar colocar como bancos generalizados quebram no planeta e não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. A operação do CIES, do Credit Suisse, já vem sofrendo com uma operação há trocentos trimestres. Acho que tem alguns anos aí que eles veem escândalo e rolo e má operação e por aí vai, então não tem qualquer vínculo com a questão de SVB ou a questão do Signature nem nada disso. Então não é uma coisa vinculada de risco sistêmico, de um mundo vai acabar, só para deixar bem claro. A China com produção industrial crescendo 2,4% in year, abaixo da previsão de 2,8%, isso quando eu falo janeiro, fevereiro, a virada de janeiro para fevereiro versus o mesmo período do passado, a vendas no varejo com um crescimento de 3,5% in year alinhado com o esperado. Resultados, nós temos a Cury com receita líquida, crescimento de 18,2% in year. Lembrando, in year versus o mesmo período do ano passado, quarter on quarter versus o período anterior. 7,4% de queda quarter on quarter, EBITDA ajustado com uma queda de 4,1% in year, crescimento de 8% quarter on quarter, a margem vai a 22,6% nesse trimestre versus 27,8% no mesmo período do ano passado, 19,4% no trimestre anterior, o lucro líquido com uma queda de 11,6% in year, 2,1% de crescimento quarter on quarter. Hermê Pardini, que é a operação que está indo no processo de aprovação do Cade para ser comprada pela Fleurita, com EBITDA excluindo o Covid para entender exatamente qual foi a melhoria da operação, 47,3% in year, o lucro líquido consolidado como um todo, 3,2% de crescimento, em grande parte beneficiado anteriormente no comparativo pelo Covid. CVC, receita líquida com crescimento de 2,4%, o EBITDA ajustado com uma queda de 52,4%, o prejuízo líquido com redução de 33,6%, então menor do que o mesmo período do ano passado, isso tudo versus o ano passado. A Caixa Melius, receita líquida com crescimento de 3%, year on year e quarter on quarter, EBITDA excluindo o Bankley, por que excluindo o Bankley? Porque o Bankley já foi ali acordado a venda com o BV, com o Banco Votorantim. Uma queda ali do EBITDA, desculpa, o EBITDA de 51,7 milhões negativos para 2,3 milhões negativos, então a melhoria no resultado versus o mesmo período do ano passado, e o lucro líquido também excluindo o Bankley, de 2,8 milhões versus um prejuízo de 29,7 milhões no mesmo período do ano passado. Então, em geral, uma melhoria na operação ali. Enjoei, receita líquida, 15,8% year on year de crescimento, o EBITDA ajustado é o EBITDA ajustado, aqui eu não lembro o que eu coloquei aqui, com redução de 82%. Ah, negativo. O EBITDA ajustado é negativo, mas com redução de 82%, que é uma melhoria na operação, está o prejuízo reduzindo de 33,7 milhões no mesmo período do ano passado para 7,1 milhões nesse período. Estou ficando meio maluco. Localiza receita líquida com crescimento de 40,3% year on year, o EBITDA ajustado com crescimento de 30,8% year on year, a margem, e aí ajustada versus pro forma, 67,6% ajustada do trimestre versus 63,4% pro forma do mesmo período do ano passado. Porque se você ver ali, acaba que você deveria ter aqui, pelo crescimento de receita líquida versus EBITDA, uma queda na margem. Lucro líquido com uma queda de 12,5% year on year. E além de 3, a Terra Santa, se não me engano, receita líquida com uma queda de 48,6% year on year, lucro líquido pré-imposto de renda com uma queda de 50% year on year. Por que o pré-imposto de renda? Porque quando você olha com a adição do diferido, você tem um lucro líquido 5 vezes maior, 492%, se não me engano, de crescimento. Então aqui eu acho que vale a pena levar em consideração esses dois pontos aí, grande, grande, grande parte, o diferido pra observar. Não negativo, não positivo, mas vale a pena observar, tá? Ativos que eu tô observando mais de perto. Opa, quatro, opa, gatas, neogrid e guararapes. E dúvida, dúvida eu tô sempre no Instagram, arroba o vestido com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como era o detalhe. Um grande beijo a todo mundo, bom mercado. Mais tarde a gente tem análise no canal, tá? Não sei ainda, não decidi ainda qual é a operação, porque não tivemos nenhuma divulgação ainda do portfólio, tá? Beijo, galera, valeu!